E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Bobax, também conhecido pelos amigos como Stormer. Nós vamos iniciar mais um dia que a gente vai falar um pouquinho sobre uma forma de operar que a gente comentou há alguns dias atrás, que era o Ishimoku Clouds. Vou mostrar como é que foram as minhas operações hoje dentro do Índice Futuro usando o Ishimoku Clouds. Novamente falando, isso aqui tem um intuito absolutamente educacional para que vocês comecem a olhar as diferentes táticas, as diferentes técnicas, as diferentes ideias. E a gente possa, então, entender o que a gente pode estar fazendo, seja num gráfico diário, seja num gráfico intradiário ou seja num gráfico semanal. A maior parte das técnicas que eu demonstro, elas são muito mais eficientes num período de Swing Trade ou mesmo num período de Position. Mas aqui eu vou mostrar exemplos feitos no Day Trade hoje em cima de Índice Futuro. Mas logo em seguida, depois da vinheta, e tem um acordo, pessoal, se a gente chegar a 50 mil inscritos antes do carnaval, cosplay. Saitama. Hoje foi o dia desse sujeitinho aqui, ó. Saitama. Saitama. One Punch Man. Adoro esse setup, adoro esse setup, adoro esse setup, adoro esse setup. Gosto tanto desse setup, que até vou culminar com vocês o seguinte, quando eu chegar nos 50 mil inscritos no meu canal, eu vou me fazer um, vou fazer um cosplay do Saitama. Pegar uma roupinha amarela, uma capinha branca, e vou vir aqui fazer cosplay do One Punch Man. Oi, Saitama, chegou o correio. Beleza, pode entrar, deixa aqui. Pia. Muito bem, pessoal. Então vamos olhar aqui um pouquinho o que foi feito dentro do dia de hoje. Mas antes de nós entrarmos nesse tópico em si, nesse tópico específico, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa, tá? Eu preciso conversar com vocês sobre o conceito de trades de alta qualidade contra trades de baixa qualidade. Talvez essa seja realmente o aspecto mais importante de um bom trader. Um bom trader, ele tenta identificar o que é um trade de alta qualidade e o que é um trade de baixa qualidade. Especificamente falando nisso, um trade de alta qualidade é um trade que basicamente você tem, você está próximo de uma zona de suporte em que os compradores vão defender aquela região. O seu stop, ele vai ser curto e o seu alvo tende a ser longo. E o seu nível de acerto aumenta justamente porque você tem vários compradores ajudando ou beneficiando ou protegendo a região em que você está pensando em executar a operação. E um trade de baixa qualidade é um trade que você está comprando um ativo depois que ele já subiu muito, depois que ele já se afastou da zona que os compradores dominam com maior clareza. O papel até pode continuar subindo, mas o risco que você está tomando naquela operação de baixa qualidade, ele é muito grande e, portanto, acaba não compensando o que vai estar sendo feito. Então, sempre que a gente faz uma operação, seja ela como day trade, seja ela como swing trade, ou seja ela como position, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer não é onde está o meu alvo, ou vou ganhar dinheiro com esse trade ou não. Não, essa não é a primeira pergunta. A pergunta mais importante que vocês precisam imediatamente colocar para si mesmos quando vocês estão iniciando um trade é onde eu coloco o meu stop, onde fica o meu risco máximo da operação, onde eu sairei se as coisas derem errado. Eu estou comprando perto de um suporte ou estou comprando longe do suporte? Eu estou comprando no primeiro dia de alta ou no segundo dia de alta ou estou comprando no terceiro, quarto, quinto dia consecutivo de alta? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, exemplificando aqui através dos trades que eu fiz dentro do dia de hoje. Vamos lá. Hoje, então, eu utilizei Ishimoku Clouds para nos ajudar, para me ajudar especificamente no que eu estaria observando no gráfico de 10 minutos do futuro. E quando eu olhei essa abertura produzindo um gap acima da máxima do dia prévio, eu entendi isso como um trap. Eu entendi esse primeiro ponto como um ponto de trap. Então, eu pensei em produzir uma venda na perda dessa mínima com o meu stop acima dessa máxima. E o meu alvo seria naturalmente, ainda mais considerando o nível de estocástico lento sobre comprado, o meu alvo seria naturalmente projetar toda essa amplitude para baixo e trabalhar um alvo de duas vezes meu risco, tentando buscar, então, aqui aproximadamente uns 900 e poucos pontos com um stop bem longo de 598 pontos. Então, minha posição tinha que ser menor, já que o meu stop era muito longo. Montei com uma posição pequena, então, o cenário e aí o mercado fez isso, acionou o meu trade de venda e eu fiquei acreditando que nós vamos continuar caindo pelo resto do dia. Observem que à medida que o mercado foi caindo, ele consegue realmente romper e perfurar a Tenkansan, que está aqui em amarelo, ele perfura a média móvel mais curta. Isso já é um sinal, realmente, de uma correção um pouquinho maior. Notem que, infelizmente, aqui, observem aqui à direita, como realmente as duas linhas das nuvens já estavam apontando para cima e isso dá um viés autista para o mercado. Logo depois o mercado faz este outro candle, que é um inside bar, depois faz isso, eu ainda estava vendido, mas já ficando desconfortável. Eu desci meu stop para a máxima deste candle. No próximo, o candle faz isso, eu ainda estou olhando para o mercado com o cenário de, cara, isso pode, eventualmente, manter minha apuração vendida, eu vou ficar vendido ainda. O estocagem começa a virar para cima e isso já começa a me incomodar um pouco, mas eu pensei, cara, se perder essa mínima, talvez até valha a pena aumentar posições vendidas, colocando meu stop acima dessa máxima. E aí o próximo candle, o mercado aciona a minha venda novamente, eu aumento posições vendidas. Assim que esse candle termina, eu fiquei pensando, olha só, a gente está em cima, em cima da média móvel principal que funciona como suporte, que ela está aqui desenhada, essa é a média móvel, que recebe o nome de Kijun Sen, que é a média móvel mais forte de todas. Ela está aqui em vermelho. A gente está em cima dessa nuvem, em cima de um preço de fechamento do dia anterior, isso aqui pode ser um trap. No momento que eu pensei isso, eu estava vendido nas duas posições, eu liquidei a posição que eu tinha vendido nesse ponto, sim, mão de alface total, o meu stop, e aí eu puxei todo o stop do meu modelo para imediatamente acima dessa máxima. Porque se eu não pensei nesse ponto, seria um trap, eu iria entrar comprando, revertendo, saindo da posição vendida e virando para a compra. E larguei aqui o meu alvo, em duas vezes o meu risco para cima. O mercado realmente configurou o cenário, era um trap de fato, ele sentou em cima da Ishimoku Clouds, as nuvens aqui já estão apontando para cima as duas linhas, a inferior, a 5B, ela está na lateral, ou seja, não é um mercado plenamente comprador, mas essa aqui, a 5A, já está para cima, mostrando que é um cenário mais comprador. Logo a seguir, o mercado, isso aqui é um 1, 2, 3 de compra, isso aqui é um 1, 2, 3 de compra, e eu decidi comprar mais nesta ruptura, pelo 1, 2, 3, o stop do 1, 2, 3, eu decidi colocar abaixo dessa mínima, e eu projetei a amplitude desses 3 candles para cima, e agora então eu tinha duas posições compradas, uma posição comprada nesse preço, uma segunda posição comprada nesse preço. mercado seguiu movimentando-se, bate no meu primeiro alvo, eu consigo realizar, eu consigo realizar o primeiro alvo, o segundo alvo aqui, da segunda posição, eu não consegui realizar ainda, e aí fez esse candle vermelho, e eu pensei, cara, isso pode ser um search and destroy day, como a gente fez ontem, em que a gente rompeu, perdeu a mínima, depois rompeu a máxima, se isso for um search and destroy day, eu tenho que ficar ligado, e aí vem a primeira característica que eu queria passar para vocês, para mim o search and destroy day acontece, quando o mercado produz um trap, e depois um outro trap, ou seja, perde a mínima do dia, e vira um trap, e aciona a entrada, rompe a máxima do dia, e aciona um trap no segundo candle, não foi o que aconteceu aqui, a gente não perdeu a mínima do candle, que rompeu a máxima, se tivesse perdido essa mínima, que seria um search and destroy day, eu passaria operando o resto do dia em cima de traps, não foi o que aconteceu, no momento que não aconteceu isso, eu pensei, tá, os vendedores forçaram a venda aqui, as minhas duas nuvens estão viradas para cima, a minha tem canção está acima da minha média móvel mais longa, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em tomar mais posições aqui, e eu vou alongar o meu alvo da minha operação original, e eu vou deixar daí o top tudo abaixo dessa mínima, e aí então, eu que estava com o meu alvo nessa região, eu mudei meu alvo, acabei botando o meu alvo para mais longo ainda, seria no mínimo duas vezes esse risco para cima, e eu joguei meu alvo lá para cima, em 117,079. Aí o mercado faz esse outro candle, uou, esse candle já mostrou que os vendedores não tinham muito mais força, não tinham muito mais coragem, eu ainda estava comprado, eu fiquei cogitando que a possibilidade de até trazer essa entrada para essa massa, mas eu não fiz isso, eu fiquei esperando. E aí quando rompeu aqui, beleza, tomei mais posições, eu entendi que os stops de todo mundo que vendeu nesse candle, acreditando que a máxima de ontem ia segurar, simplesmente começaram a ser acionados aqui, e isso empurraria o mercado para cima rapidamente. O mercado realmente foi para cima rápido, bate no meu primeiro alvo, eu dei uma realizada parcial, da posição que eu tinha iniciado aqui, nesse 1, 2, 3, eu realizei parcial com 854 pontos, e aí o trade faz um candle que seria uma barra vermelha ignorada, vejo como as Estimoc Clouds estão me dizendo, Stormer, opere só na compra, Stormer, opere mais na compra, Stormer, aproveite qualquer barra vermelha ignorada, aí eu aumentei posições aqui, colocando o stop de todas as minhas posições agora nessa mínima, tudo que eu tinha ficado comprado ainda eu botei nessa mínima, e projetei meu alvo para duas vezes esse risco para cima, aqui então era o barra vermelha ignorada, o alvo começou a chegar perto, mas deu uma travada no mercado, começou a andar meio que de lado, como a gente está vendo, eu estava comprado, o que eu fiz? Puxei o stop imediatamente para a mínima desse inside bar aqui, e aí não liquidei, agora eu liquidei o trade, eu saí de toda a posição, e logo depois que eu saí de toda a posição, o candle rompe o inside bar para cima, mostrando que realmente as Estimoc Clouds estavam certas, o mercado é para cima, o alvo era realmente em duas vezes, eu já tinha liquidado a minha posição, então eu tomei uma posição menorzinha na ruptura dele, logo aqui eu comprei um pouquinho de novo, bem pouquinho, porque eu estava agora já esgoelado, mercado foi, bate no alvo, yes, muito bem, olha como a nossa Tencansan, que é essa média móvel em amarelo aqui, funcionou como um ótimo suporte aqui e aqui, dando, aqui sim, é o que eu chamo de trade de alta qualidade, por que isso é um trade de alta qualidade? Porque a gente tem, as Estimoc Clouds apontando para cima e dando compra, Tencansan acima da média móvel mais longa, a gente tem os preços batendo exatamente em cima da Tencansan, média móvel mais curta, formando um candle muito estreito, essa compra aqui, ela tem um stop muito curto, que é logo abaixo dessa mínima, então realmente o risco da operação aqui era muito baixo, era um risco muito baixo, olhando os trades que eu fiz ao longo do dia, essa operação aqui, foi uma operação de baixa qualidade, a primeira do dia, a venda, porque essa operação de baixa qualidade, eu tinha um stop longo, então aqui foi uma operação de baixa qualidade, primeiro trade do dia, o meu segundo trade do dia, foi um trade melhor, aqui foi uma operação de alta qualidade, quando eu rompeu essa máxima, porque eu tinha realmente uma zona de proteção aqui, as médias móveis, as nuvens, eu tinha estocástico lento sobrevendido, esse foi um trade de alta qualidade, aqui foi um trade de alta qualidade, isso pode ser visto, como eu mencionei, em todos os tipos de operações, seja swing trade, seja day trade, e aí depois, essa outra operação que eu fiz aqui, esse 1, 2, 3, isso aqui já foi de baixa qualidade, esse segundo trade, por que ele foi de baixa qualidade? Porque o stop era longo, o stop era longo, eu tinha mais de um candle de risco aqui, essa outra operação que foi feita aqui, eu estava buscando um candle, um candle, sendo que eu tinha a tendência a meu favor, e eu tinha as médias móveis a meu favor, então, e meu estocástico lento estava subindo, dizendo que quem estava dominando o mercado, era a força de compra, então, essa é uma operação que eu considero também de alta qualidade, mas a de todas, que teve a maior qualidade possível, foi realmente essa movimentação aqui, desse 2G ultrapassado, logo que rompeu esse ponto, e aí a operação terminou, eu estava líquido, fez um inside bar aqui, eu cogitei tomar essa posição aqui, dentro desse inside bar, já seria um trade pausível, seria um trade possível, mas eu decidi aqui não tomar esse trade, se eu tivesse tomado, o trade teria micado, o trade não teria dado certo, mas aqui realmente, esse inside bar aqui, teria dado um stop curto, por que que tu não tomou esse trade aqui, Alexandre? Bom, eu não tomei esse trade aqui, basicamente, porque, eu entendi que o mercado, já tinha dado uma forte movimentação de alta, nos 60 minutos, o estocástico lento, só estava muito sobrecomprado, então, eu consideria arriscado esse trade, um trade que eu não estava, com o estocástico lento sobrevendido, então, saí, não tomei a posição, aí o mercado consegue fechar abaixo da Tenkansan, e isso significa uma correção, o início é uma correção menor, mas veja que esse fechamento aqui, acontece abaixo da Tenkansan, só que com as nossas nuvens, as duas nuvens, apontando para cima, isso indica que vai ser uma correção, mas uma correção menor, que talvez traga os preços para a Shinkansen, o que o mercado fez? Veio recuando, recuando um pouco mais, bate na média móvel mais longa, as nuvens continuam ascendentes, eu estou procurando, não por venda, mas por uma eventual compra, o mercado fez esse inside bar aqui, esse inside bar começou a me interessar, porque olha como é que está o nível do estocástico lento, a gente está em cima das médias móveis, eu cogitei aqui uma tomada de posição, e eu tomei uma posiçãozinha aqui, não é um trade perfeito, mas eu entendo que eu tenho toda essa zona de suporte aqui me defendendo, eu deixei tomar a posição, quando eu romper essa máxima, como eu stop nessa mínima, seria um stop relativamente curto, e estaria protegido pelos fundos, estaria protegido pelo estocástico, estaria protegido pelas vendas móveis subindo, aí vejo que o mercado não rompeu, deu a ser hesitada, logo a seguir rompe, e eu tomo a posição, tomei essa posição, coloquei o stop imediatamente abaixo da mínima, só que eu sabia que aqui era uma certa resistência, que poderia incomodar o mercado, mas mesmo assim, executei o trade, o meu alvo aqui era pegar essa projeção aqui para cima, realizar parcial em 116,720, depois 116,815, mercado consegue ir até a minha realização parcial, eu realizo parcial, no momento que eu faço a realização, eu puxo o stop da metade da minha posição minha, para o ponto de entrada, e aí eu sou estopado na outra metade, termino o trade, estou de fora do mercado, olhando como é que o mercado está evoluindo, logo a seguir o mercado faz esse novo candle, eu pensei, fui violinado para nada, vai voltar a subir, mas o mercado faz isso, inclusive faz um novo movimento, de alta, não tinha aqui um bom ponto de entrada, não tinha, então deixei não tomar esse trade, fiquei mais olhando o mercado do que qualquer outra coisa, logo a seguir o mercado faz isso, agora um inside bar, e deu o penso com meus botões, ok, agora eu tenho o side bar, eu poderia estar comprando aqui, colocando o meu stop imediatamente abaixo dessa mini, eu vou estar riscando apenas um candle, meu estocástico lenta direcional, virado para cima, pode ser uma oportunidade boa, eu vou projetar essa amplitude para cima, realizo o parcial aqui, depois sinal ali, o mercado faz isso e, yes, foi, bato no meu alvo, realizo o parcial, o trade continuo evoluindo, lindo, isso, isso é um trade de alta qualidade, gente, por quê? porque eu estou arriscando um candle, um candle estreito, a favor da tendência, a favor das, Ishimoku Klaus, a favor das nuvens, a favor das médias, com o estocástico lento virado para cima, tudo isso aumenta muito o nível de acerto de um trade para vocês, e meu stop era curto, era de um candle, um candle apenas, na verdade, o que que produziu esse movimento explosivo aqui? o que produziu esse movimento explosivo aqui foi o seguinte gente, essa sombra superior que vocês estão vendo, foram os vendedores, gente vendendo, que estava vendido desde esse ponto aqui, e que não queria que esse stop fosse acionado, então os caras venderam forte, venderam pesado, para tentar segurar essa posição, e aí quando eles pegaram esse movimento de recuo, e apareceu esse candle vermelho, o que que eles acreditaram? cara, agora que o mercado vai recuar, agora que o mercado vai cair, e eles bateram mais forte ainda, só que essa batida deles, obriga eles a colocar um stop acima dessa máxima, se essa máxima for rompida, o stop dos vendidos, de todo mundo que vendeu daqui para baixo, é imediatamente acionado, e aí o que acabou acontecendo com o mercado? foi isso, rompeu, acionou o stop deles, e aí o mercado vai essa acelerada forte, pá, pá, depois disso ele faz esse candle, eu pensei que poderia ser um trap, mas para ser um trap teria que ter perdido essa mínima, não aconteceu a perda da mínima, o mercado faz um inside bar, até cogitei aqui a possibilidade, tomar essa ruptura aqui, só que o meu estocástico, o Leandro já está muito sobrecomprado, já está virando inclusive para baixo, então eu não tomei essa nova posição, eu fiquei olhando o mercado, não achei um ponto seguro, o suporte meu que eu vejo, está mais perto nessa região aqui, então eu fiquei de fora olhando, e aí o mercado fez esse movimento, hum, isso me interessa, essa longa sombra inferior, furando as duas médias móveis, com as nossas Ishimoku Clouds viradas para cima, como a gente está vendo aqui, este tipo de trade aqui me interessa, uma possível entrada nessa ruptura, com o stop ficando imediatamente abaixo desta mínima, e o meu alvo? Bom, o meu alvo fica sendo eminentemente, isso aqui jogado para cima, realizo o parcial aqui, nós estamos falando aqui de mais ou menos uns 207 pontos, e ao final era em 117,440 pontos, só que o mercado foi fazer essa movimentação que a gente está vendo aqui, chegou no meu primeiro alvo, mas acabou o dia, acabou o dia, terminado os trades do dia, e aqui então, eu quis mostrar para vocês como foram as operações do dia de hoje, feitas em cima do Ishimoku Clouds, tá, Ishimoku Clouds, meu primeiro trade como a gente viu, eu levei um loss, eu vendi aqui, acabei estopando praticamente no empate, com uma perda de alguns pontos de loss, como eu tinha vendido mais aqui, esse ponto aqui me deu 130 pontos de loss, na verdade comecei o dia com 150 pontos de loss negativo, depois a minha operação seguinte me deu um belo retorno, que foi essa movimentação aqui, em que eu consegui capturar o movimento até aqui, 500 pontos, depois eu fiz uma outra entrada aqui, que meu alvo teria sido mais 600 pontos, e por último uma outra entrada aqui, com o meu alvo sendo feito aqui, mais 399 pontos, e aqui foi o resultado final do dia. Dia terminado, dia cansativo, estou cansado, ontem foi um dia intenso, hoje foi um dia intenso, estou de fora, não pretendo operar futuros tão cedo assim, já me exauriu bastante isso tudo, foi bastante cansativo, então acabei saindo de todas essas posições. A gente está vendo aí então o mercado fazendo uma bela movimentação, os dois dias foram relativamente fáceis de serem operados, ontem e hoje, usando modelos um pouquinho distintos, o modelo de ontem, um pouquinho diferente do modelo de hoje, e basicamente em termos de movimentação, eu fiz um outro trade no dia de hoje, usando o One Punch, usei o One Punch um pouquinho errado, na minha opinião, isso está me deixando desconfortável, BTW3, o gráfico de 15 minutos, eu estava olhando a BTW3, eu tinha entendido esse primeiro movimento aqui do 15 minutos, como sendo um One Punch, aqui, por que eu digo que eu usei errado? Esse gap aqui não é um gap muito importante, está certo que esses dois candles juntos, eles podem ser blended, eles podem ser misturados juntos, eles podem ser somados, mas ainda assim eu vejo que esse candle aqui é um candle muito amplo, para ser uma diminuição de volatilidade, ainda assim eu coloquei uma entrada nessa ruptura, colocando um stop abaixo dessa mínima, e jogando meu alvo, o que seria para toda essa amplitude aqui, a partir desse ponto, então estava lá meu alvo, um alvo muito longo, um alvo bem longo, o mercado rompeu, acionou, foi indo, foi indo, bateu no alvo, e eu liquidei o trade, mas não foi um trade legal, na minha opinião foi um trade, que eu não deveria ter feito, eu acho um trade de má qualidade, porque ele não se encaixou bem, dentro do modelo, eu dei uma forçadinha no modelo, o resultado foi positivo, R$359, eu arrisquei pouco também, eu treino com uma posição um pouquinho menor, ainda assim, não considero, esse é um trade muito, muito fantástico, eu queria então, fixar com vocês, esse conteúdo, essa ideia, de que a gente tem que operar, basicamente, em cima, de momentos gráficos, muito bons, de momentos gráficos, muito interessantes, e momentos gráficos, que sejam perfeitos, tecnicamente falando, aqui, deixa eu colocar aqui, terminar o nosso vídeo de hoje, com uma mensagem, uma mensagem, sobre, basicamente, o Bushido, e ao mesmo tempo, como isso pode colaborar, para traders, e aí, isso pode ser interessante, para todos vocês, tem uma frase, do Bushido, que é bastante interessante, tirando desse livro, livro fabuloso, que é o seguinte, para a gente ter ideia, de como, os, os samurais, buscavam a perfeição, em tudo, sobre a caligrafia, que eles dizem, no Shodô, Shodô é a arte da caligrafia japonesa, e grandes partes dos samurais, antigamente, focavam muito na caligrafia, e na arte de desenhá-la, deve-se escrever, deve-se escrever com base, com o quadril, sem a respiração correta, não há o traço perfeito, escrever, é o mesmo que lutar, o que que isso traduz, e o que que isso significa, para o trader, os samurais entendiam muito bem, que a arte de respirar, da forma correta, permitia que eles executassem, os desenhos da caligrafia, com perfeição, e ao mesmo tempo, permitia a eles, executar os golpes, com as espadas, de forma precisa, respirar, durante o trade, com muita tranquilidade, o ato de respirar, e colocar, digamos assim, a nossa atenção, na nossa respiração, nos centra, e nos deixa focados, naquilo que é o mais importante, de tudo, permitir que o ar, entre e saia, de forma correta, isso durante o trade, e durante o day trade, é fundamental, sempre que você estiver, absolutamente tenso, com o mercado, sempre que você estiver, absolutamente nervoso, e preocupado com o mercado, quando você estiver, em uma situação, em que, você está sendo pressionado, pelo mercado, você não está entendendo bem, o que o mercado está fazendo, faça o seguinte exercício, comece a concentrar, na sua respiração, comece a colocar, o ar para dentro, pelo nariz, foque, na sua respiração, quando você começar, a focar, na sua respiração, automaticamente, a sua mente, vai começar a clarear, você vai começar, a ver, qual é a tendência, do mercado, você vai começar, a ver, qual é a direção, das médias, você vai começar, a ver, quais são os candles, que estão mais fortes, se são os candles, brancos, se são os candles vermelhos, o mercado, vai começar a clarear, e aí, você vai começar, a perceber, se a sua posição, está correta, em relação ao mercado, ou se ela está errada, em relação ao mercado, então, o uso, apropriado, da respiração, é uma das técnicas, mais poderosas, que você pode trazer, trazer vocês, para o foco do mercado, bom, gente, espero que vocês tenham curtido, esse nosso vídeo de hoje, se foi interessante, não se esqueça, de dar um joinha, não se esqueça, de avisar o amigo, de vocês que gostam do mercado, para subscrever-se, no nosso grupo, entrar na nossa comunidade, para que eu possa, poder estar sempre, apresentando conteúdos, interessantes para vocês, lembrando, que aqui, a gente discute táticas, discute técnicas, discute ideias, e a função, aqui de vocês, é testarem, as táticas, técnicas, ideias, que eu fiz no papel, para ver se faz sentido, dentro daquilo, que vocês consideram, interessante, na forma de operar, isso que eu mostrei agora, pode ser trazido, para gráfico diário, ou para gráfico semanal, que é inclusive, o que eu mais procuro, fazer na minha atividade, eu trabalho mais, como swing trader, e como position, do que como day trader, as pessoas podem ter um equívoco, e acharem que eu opero, muito como day trader, não, eu opero em alguns dias, quando o mercado, está relativamente fácil, aí eu vou lá, e faço umas operações, mas o meu resultado, principal, vem dos swing trades, e dos positions, grande abraço, tudo de bom, até mais, e nos vemos amanhã, e aí, e aí, e aí, e aí,